Ainda falando em saúde, veja as vantagens do transplante capilar, uma alternativa no combate à calvície. E o Jornal do Almoço mostra também uma alternativa cada vez mais usada contra a calvície, o transplante capilar. Até já! Agora a gente fala de uma preocupação de muitos homens nos últimos anos. Você está percebendo os efeitos da queda de cabelo? Fica se olhando mais tempo no espelho com medo da calvície? Se você já está nessa situação, o Jornal do Almoço foi em busca de uma alternativa cada vez mais usada por homens que estão ficando careca. É o transplante capilar que promete resultados garantidos e o que é melhor, o fim da calvície. Ela é silenciosa e, segundo a medicina, ataca a maioria dos homens. A calvície normalmente surge com o passar do tempo e, se não for avaliada constantemente, pode mudar o perfil de uma pessoa. O problema não tem cura, mas pode ser revertido. Em 90% dos casos, é uma condição genética e passa de geração em geração. Normalmente, a calvície é provocada por um desequilíbrio hormonal e ataca a produção dos folículos, onde ficam as raízes dos cabelos. Por isso, uma das soluções mais usadas atualmente é o microtransplante capilar. Em Joinville, ela tem sido realizada com frequência por pacientes que procuram cirurgiões plásticos. Cirurgia longa porque ela envolve vários passos dentro do mesmo procedimento. É uma cirurgia que dura em torno de seis horas e meia, sete horas ou um pouquinho mais até. A técnica é moderna. Uma análise no couro cabeludo é feita com um equipamento de dermatoscopia digital, parecido com um scanner, que aumenta em milhares de vezes o couro cabeludo. Nessas imagens, ele identifica a gravidade do problema. A cirurgia é relativamente simples. Uma parte de até 25 centímetros de comprimento e 1 centímetro de altura na parte posterior do couro cabeludo é retirada. O cirurgião une então as duas partes abertas, deixando uma cicatriz que ficará coberta pelo próprio cabelo. Depois, com a parte retirada, ele separa, com a ajuda de um microscópio, um a um os folículos. Com uma pinça de apenas 2 milímetros de espessura, o médico coloca um por um na área determinada ao transplante. Cada fio irá gerar até três novos. Uma operação dessas pode durar até sete horas. O próximo passo é a recuperação, que costuma ser rápida. Na minha prática, eu restrinjo esse paciente para fazer atividades físicas num período de 30 dias. Atividades como futebol ou academia, atividades que envolvam esforço físico extenuante. O restante é uma vida normal. E quando ele vai ter uma exposição solar intensa, vai para a praia, vai para a piscina, ele pode ir, porém, com o boné. Os fios implantados caem todos. Em até 20 dias, a pessoa fica calva novamente. Mas, calma, tudo isso faz parte do processo. O resultado, de verdade, começa a aparecer depois de três meses, com poucos cabelos nascendo. Depois de um ano, é possível verificar o processo final da cirurgia. Segundo especialistas, 95% dos pacientes que buscam ajuda em consultórios aqui no Brasil são homens. E apenas 5% mulheres. A principal razão que os leva para dentro dos consultórios médicos aqui no Brasil ainda é a baixa autoestima. Numa pesquisa informal realizada no Brasil, somente 20% dos homens disseram se sentir incomodados com a queda acentuada de cabelo. Masculina, geralmente, é um problema que gera um pouco de perda de autoestima do homem, um pouco de estresse. Ele começa a ver aquela perda, o cabelo começa a ficar mais fino. A mulher, quando tem uma perda pequena, ela já começa a se incomodar. Esteticamente e socialmente, para a mulher, ter muito cabelo é importante. Se ainda estiver em grau inicial, a calvície pode ser controlada com medicação e xampus especiais. Caso contrário, o especialista dá dicas da hora de procurar um médico. Porque dentro das calvícies nós temos vários diagnósticos. O diagnóstico mais comum é aquela que tem origem genética, que nós chamamos de calvície androgenética. Corresponde a grande parte dos problemas de calvície que a gente tem. Então, este é o primeiro passo. Procurar um profissional habilitado para que ele eleja se realmente esse paciente tem indicação de um transplante ou só de um tratamento clínico. E muitas vezes é realizar o tratamento misto. Tratamento clínico com tratamento cirúrgico. É uma boa notícia para nós homens, né? E com certeza o estresse passa pela queda de cabelo e a prevenção passa por esse modo de qualidade de vida também.